Olá, companheiros! Começando mais um podcast Quarto Caderno aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária, sempre trazendo aqui um tema cultural para vocês. Hoje, nosso quarto caderno, trazendo aí um especial sobre o compositor russo Igor Stravinsky e esse caderno cultural, no qual nós estamos baseando aí nosso quarto caderno de hoje, foi publicado no dia 6 de março de 2011, na edição de número 628 do jornal Causa Operária Impressa. Como você sabe, o nosso podcast Quarto Caderno é baseado sempre em nossas matérias escritas aí da nossa imprensa, em particular aí o Jornal Causa Operária Impressa. Esses cadernos vocês podem encontrar vendidos separadamente no nosso, no nosso, na nossa lojadopco.com ou ainda na livraria do PCO. Você pode também encontrar o caderno sobre o Stravinsky e também outros cadernos culturais, são vários temas que você encontra na nossa loja do PCO. Pode fazer uma visita aqui na nossa livraria, nas sedes do PCO também, encomendar um desses cadernos. Na ocasião da publicação desse caderno cultural do Jornal Causa Operária, completava-se aí 40 anos da morte do compositor russo. E nesse próximo dia 6 de abril, né, o Stravinsky, nós completamos aí 50 anos da morte do compositor. Então, fica aqui nesse podcast, né, também especial, uma homenagem ao compositor russo. Bom, meu nome é Henrique Arias e nós vamos começar então mais esse quarto caderno aqui na Rádio Causa Operária. Bom, o Stravinsky foi um dos mais exemplares compositores da da música moderna da virada do século XX. Foi um típico representante das vanguardas artísticas na música. Ao lado de compositores como Debussy, Ravel e Schomburg, Stravinsky foi um dos grandes experimentadores de seu tempo, um artista que empreendeu uma busca incansável pela solução do impasse que perseguia a história da música, desde Wagner, e a perspectiva de superação do sistema tonal por uma lei ordenadora superior, que abarcasse as descobertas posteriores da música. A multiplicidade, originalidade e vanguardismo de sua música já foram comparados mais de uma vez com as pinturas do contemporâneo, de seu contemporâneo Pabllo Picasso. Stravinsky, inicialmente, se formou na tradição do nacionalismo de Rinsky-Korsakov, tradição que era ela mesma produto do desenvolvimento da Revolução Russa ao longo do século XIX, e que estava prestes a surgir aos olhos de todos nas Revoluções de 1905 e mais tarde, em 1917. Stravinsky, antes de tudo, retirou sua grande energia e vigor criativo deste movimento revolucionário, ainda que de forma indireta. Sua geração produziu ao menos dois outros grandes compositores russos de vanguarda, estes mais diretamente associados à Revolução, nos anos posteriores a ela. Sergei Prokofiev e Dmitry Shostakovich. Com seus ritmos singulares, retirados da valorização da cultura russa pela área esquerda do movimento intelectual do seu país, Stravinsky tinha muito a oferecer ao público parisiense. Ele chegou à capital francesa juntamente com os balés de Diagliev, em um momento em que a vanguarda francesa estava, acima de tudo, interessada pelo exotismo e à novidade das culturas estrangeiras. Era a época do japonismo e do africanismo, com importantes manifestações na pintura. Stravinsky, por sua vez, trazia em sua valise toda a riqueza e encantamento das lendas e contos de fadas russos que já haviam tornado Tchaikovsky famoso no Ocidente. Aliando a isso o natural virtuosismo de sua técnica, Stravinsky rapidamente tornou-se um dos mais influentes músicos de sua geração. Ele atravessou ao menos três fases musicais mais claramente delineadas que acompanhavam o movimento de determinadas correntes da arte moderna e expressavam sua tentativa pessoal de solucionar o impasse em que vivia a tradição musical. Seu período inicial, mais nacionalista, foi a fase mais original e reluzente de sua música, coroada pelo grande balé A Sagração da Primavera, coreografado por Nijinsky. Seu segundo período, uma espécie de neoclassicismo musical, foi a tentativa de encontrar pistas para os problemas de composição em que havia esbarrado durante o período inicial de sua obra. Por fim, ao final da vida, Stravinsky abandona tudo isso para buscar novas possibilidades no hermético atonalismo dos compositores vienenses. A expressão ao mesmo tempo de um impasse e a busca de ter desesperada por uma solução. O músico russo ergueu-se assim como um dos heróicos representantes das vanguardas musicais que fizeram de sua busca por bases mais sólidas para o desenvolvimento histórico da música, a cruzada de toda uma vida. Igor Stravinsky nasceu em junho de 1882, na cidade de Oriandbaum, próxima à capital do Império Romanovi, São Petersburgo. Membro de uma família da intelectualidade russa, artística. Sua mãe era uma pianista amadora e seu pai, Fyodor Stravinsky, um dos mais populares cantores líricos do teatro Mairinsky, a ópera imperial russa. Inicialmente, o jovem aspirava a tornar-se jurista, ingressando para isso no curso de Direito na Universidade de São Petersburgo. Antes da conclusão do curso, porém, ele já havia tomado a decisão de se dedicar a vida inteira à música. Estimulado desde cedo pelo ambiente familiar, ele era na adolescência um pianista amador de talento. Acompanhava ocasionalmente músicos profissionais, frequentava assiduamente as temporadas de óperas francesa, italiana e russa e era um leitor regular das publicações especializadas que levavam a distante capital russa às mais modernas experiências da vanguarda musical europeia. Na juventude, Stravinsky foi também influenciado por sua amizade com o nobre Stefan Mituzov, rapaz de grande cultura que traduziu pela primeira vez para o russo os poemas do simbolista francês Paul Verlaine. Segundo o músico reconheceria, Mituzov foi uma espécie de tutor literário e teatral para mim, num dos grandes momentos do teatro russo, entre aspas. Seria ele o autor do libreto da primeira ópera de Stravinsky, The Night Gale, composta entre 1908 e 1914. Na faculdade de Direito, entre os colegas do jovem músico, estava Vladimir Rinsky Korsakov, filho do grande mestre do Grupo dos Cinco. Nikolai Rinsky Korsakov era, então, uma lenda viva da música russa e era ainda mais apreciado como professor e mestre de orquestração do que o foi com suas óperas. Ele era um dos mais influentes e respeitados professores do Conservatório de São Petersburgo. Através de sua amizade com Vladimir, Stravinsky torna-se aprendiz do pai, Rinsky Korsakov. Mas, ao invés de ingressar no conservatório, o velho mestre aconselha Stravinsky a continuar seu aprendizado por conta própria. Ele baseia, então, seus estudos em longas horas de práticas em sua casa após as aulas com Korsakov. Nesses anos, o jovem compositor foi um discípulo dedicado, submetendo-se completamente às orientações do velho mestre, assimilando sua técnica, estilo pessoal e modo de pensar. Discípulo de Korsakov, Stravinsky, desde cedo, absorve as ideias do nacionalismo musical do compositor, desenvolvendo grande fascínio também, tanto pelos ritmos da música popular russa, quanto por sua tradição de contos folclóricos. Este interesse impregnaria todos os primeiros trabalhos do compositor e seria também a base da grande receptividade que sua música teria na Europa. Como parte de seus estudos, Stravinsky compõe sua primeira peça importante, a Sinfonia em Mi Bemol, entre 1905 e 1907, e dedicou ao seu professor. O início da sua produção coincidia também com a primeira Revolução Russa, em 1905. Amigo da família Korsakov, Stravinsky compôs logo a seguir uma bela pastoral para voz e piano, dedicada a Madame Hinsky. Esse gênero viria a se tornar um dos seus favoritos entre as diversas modalidades da música instrumental. Por fim, como presente de casamento à filha de seu professor, Nadia Hinsky, com Maximilian Steinberg, Stravinsky compõe a fantasia Fogos de Artifício, em 1908. Ao final deste mesmo ano, Hinsky Korsakov estava morto. Em sua memória, Stravinsky compôs um último trabalho em homenagem ao seu mestre, uma marcha fúnebre que, apesar de citada por seus contemporâneos como o melhor desses primeiros trabalhos, nunca foi publicada e sua partitura acabou se perdendo. Sergei Diaghilev era um dos mais ativos promotores de arte de sua época, vindo a destacar-se ao final de sua vida como um dos mais importantes de todo o período, responsável por realizar o intercâmbio entre a arte nacional russa e as modernas vanguardas europeias. Nos últimos anos do século XIX, Diaghilev, diretor do balé Bokshoy, integrou-se ao grupo cultural Mundo da Arte, que editava uma importante revista de mesmo nome e que promovia em solo russo as artes europeias. Ao lado de personalidades como o crítico de arte Alexander Benoit e o milionário colecionador de pintura Sava Momontov, ele ajudou a sustentar compositores como Tchaikovsky, Hinsky Korsakov, Borodin e Mussorgsky. Nos primeiros anos do novo século, Diaghilev promovera em solo russo exposições de importantes artistas modernistas franceses, desde impressionistas até fovistas. Em 1905, ele promoveu a maior exposição de pintura russa já organizada em São Pertesburgo. Essa mesma exposição foi organizada em Paris em 1907 e obteve grande êxito. Nesse mesmo ano, ele leva a excelente música do Grupo dos Cinco à capital francesa, que obtém a mesma repercussão. Em 1908, Diaghilev apresenta a ópera Boris Gudonov, de Mussorgsky, aos parisienses que aclamam a coloração exótica da composição. É a partir destes resultados positivos que Diaghilev organiza a mais ambiciosa e importante empreitada de sua carreira, a realização de uma temporada dos balés russos à cidade francesa. A primeira delas, em 1909, obtém grande sucesso. Certa noite, em 1908, Diaghilev sentava-se despreocupadamente na plateia de um teatro peterburguês para assistir a apresentação de um jovem desconhecido, mas bem comentado compositor russo. Quando a peça começa a ser executada, ele fica transtornado com o que houve. Era ela a composição Fogos de Artifício, para a orquestra e seu criador, o ex-discípulo de Rinsky Korsakov, Igor Stravinsky. A originalidade da composição o impressiona de tal maneira que Diaghilev imediatamente apressou-se em conhecer seu autor, encomendando a ele a criação de seu próximo bailado. Stravinsky estava, então, trabalhando em sua primeira ópera, Night Gale. Mas a proposta de Diaghilev lhe pareceu tão atraente que ele não hesitou em fechar contrato. A proposta não poderia ser mais tentadora. Ele estrearia seu primeiro balé diretamente em Paris, o centro mais importante das artes mundiais. Entre os artistas excepcionais do grupo de Diaghilev, estavam os dois principais líderes da pintura de vanguarda na Rússia, Natália Goncharova e Mikhail Larionov. O grande coreógrafo Mikhail Fokhin e alguns dos maiores bailarinos da história dos balés russos, como Karsavina, Fokhin, Nijinska, Solokova, Massini, Tcherniceva, Lifar, Dobrushka e o maior de todos os bailarinos, Vazlav Nijinsk. Músico de grande originalidade, Igor Stravinsky causou sensação nas plateias dos teatros europeus a cada nova apresentação. Os três balés que iria compor para a companhia seriam não apenas grandes sucessos das temporadas de Diaghilev, como também obras-primas de todo o balé moderno e encenado universalmente até os dias de hoje. Foram elas O Pássaro de Fogo, de 1910, Petrushka, de 1911 e A Sagração da Primavera, concluída em 1913. Juntos, os três espectáculos tornaram conhecido o nome do grande compositor entre todo o mais avançado movimento artístico internacional. A recepção de Pássaro de Fogo na capital francesa não poderia ter sido melhor. O público, já acostumado às dissonâncias características da tradição moderna, ficou espantado com a beleza e agressividade da música de Stravinsky, com o exotismo do figurino e cenários e a estimulante fantasia da lendária ave incandescente russa. O espetáculo apresentava pela primeira vez aos franceses a aplicação do conceito modernista de obra de arte total em um balé. Diaghilev retirara sua teoria diretamente das ideias da vanguarda teatral então em atividade na Rússia, adaptando para seus bailados sua teoria de perfeita integração entre música, coreografia, figurinos, cenários e história do espetáculo em um efeito homogêneo e poderoso, amplificando o potencial de cada uma das partes em sua relação com o todo. O espetáculo fez grande sucesso de imediato, exceto entre o público mais tradicional das óperas e balés, que, avesso a qualquer radicalismo, mesmo no terreno artístico, classificaram o espetáculo como bolchevique. Claude Debussy, ponta de lança entre o modernismo musical francês, ficou entusiasmado com a violência musical de Stravinsky, e sobre ele afirmou, abre aspas, é um jovem selvagem que leva gravatas berrantes e beija as mãos das senhoras pisando-lhes os pés. Quando for velho, será insuportável, isso quer dizer, que não suportará nenhuma música, mas neste momento é inaudito, fecha aspas. Na temporada do ano seguinte, em 1911, a companhia de Diaghilev retornava a Paris com um novo espetáculo, cuja música fora também idealizada por Stravinsky, o mais ousado Petrushka. A ideia de Stravinsky para o seu novo balé não poderia ter surgido de maneira mais insólita. Quando lhe percorreu o pensamento, a visão, abre aspas, e uma marionete subitamente desenfreada, que com as suas cascatas de arpejos diabólicos, desesperava a paciência da orquestra, fecha aspas. O componente folclórico é ainda mais marcante nesse espetáculo. Apresentado na forma de um teatro de marionetes, bastante característico da tradição popular russa, Petrushka era uma peça de vanguarda como poucas em sua época. Sua música estava repleta de polirritmias, politonalismos, dissonâncias e cromatismos. Ela incorporava, além disso, em sua partitura, ritmos saídos diretamente das vilas camponesas, a agitação das feiras livres, o colorido das festas populares, as canções folclóricas. Aquele público de então, grande entusiasta do primitivo e do exótico das culturas estrangeiras, ficou deliciado com a sofisticação daquele arranjo. Mal esperavam eles o que ainda estava por vir. Dois anos mais tarde, em 1913, nascia o terceiro e mais surpreendente dos balés de Stravinsky. A obra-prima, a Sagração da Primavera. Sua estreia, em 29 de maio, é considerada por muitos críticos como a última data importante da história da música moderna. Testemunhas do episódio afirmam que o balé foi um grande escândalo, apresentado no famoso e conservador Teatro de Champs-Élysées, na mais importante avenida de Paris. Entre os ilustres artistas presentes estavam Ravel e Debussy, que apreciaram desde o primeiro acorde a ousadia do compositor. Já o mais tradicionalista, Camille Saint-Cen, teria saído em fúria do teatro antes do término da apresentação. A Sagração da Primavera, tecnicamente, não apresentava nada realmente novo em relação aos dois espetáculos anteriores. Formalmente, parecia uma extensão de Petrújica. O estranhamento que este balé causara, ao contrário, se devia ao aprofundamento daquele mesmo caminho, levando a expressão musical a extremos ainda intensados. Estes seus agressivos quadros da Rússia pagã, como definiu Stravinsky, era a apoteose daquela sua busca por dar expressão na música moderna ao primitivismo da velha Rússia. Agindo dessa forma, Stravinsky mostrava o profundo encantamento que a tradição de seu país exercia sobre ele, revelando, mais uma vez, sua íntima relação com o nacionalismo musical russo de Korsakov. Estendido agora para uma tentativa de síntese com as experiências mais modernas da música ocidental. Era uma composição forte, carregada, mas incrivelmente fluida, às vezes frenética, que remetia aos rituais orgásticos, a libertação dos instintos organizada na forma de uma peça extremamente sofisticada. Tal sensação era amplificada de maneira soberba pelos figurinos e pela coreografia agressiva, angulosa e assimétrica dos bailarinos, com cotovelos e joelhos dobrados, rígidos, com pés para dentro. A sagração da primavera combinava belas e emocionantes melodias com violentas tempestades instrumentais. Em pouco tempo, este balé de Diaghilev tornou-se uma verdadeira lenda entre os meios intelectuais, a maior sensação do mundo do balé, que tornou instantaneamente conhecido e aclamado o nome de Igor Stravinsky, então com apenas 30 anos. Poucas vezes na história da música, uma obra-prima desta envergadura foi realizada por um compositor tão jovem. Significativamente, aquela música espantosa, carregada de cores sombrias, violentos contrastes e gritos de agonia, vinha à luz em um momento agudo de crise na Europa. O imperialismo organizava já então vigorosas campanhas nacionalistas e militaristas, que colocariam em movimento, apenas um ano mais tarde, uma maquinaria de guerra, nunca antes vista na história humana. Era aquele ano de 1913, o crepúsculo do período mais reluzente da arte de vanguarda na Europa. Com a eclosão da Primeira Guerra, um choque brutal de consciência se processaria em milhares de pessoas, trazendo à tona toda a barbárie e decadência de um regime político, econômico e social, que entrava em sua fase monopolista, transformado em regime de violento parasitismo sobre todas as nações oprimidas do globo. De uma maneira estranha e apocalíptica, o maior dos balés de Stravinsky parecia anunciar os novos tempos de horrores bárbaros que estavam por vir. Meses mais tarde, quando os países beligerantes iniciam seus ataques, Stravinsky exila-se na Suíça. Aparentemente, o compositor se tornou consciente neste momento da maneira como o sucesso de A Sagração da Primavera poderia esmagar completamente sua criatividade caso ele resolvesse ceder ao caminho fácil de transformar aquela descoberta em um simples maneirismo. Ao invés disso, Stravinsky abandona aquele caminho previsível e passa a explorar novas possibilidades. Seu último trabalho, que faz parte ainda desta fase, é uma ópera muito menos conhecida que seus balés, mas de grande qualidade, o Rofinol, de 1914. Ele adota, a partir de 1914, um estilo mais simples, com menos arroubos virtuosísticos do que aquele adotado por ele até então. Sua nova música passa a explorar pequenas e estranhas formações instrumentais, como se Stravinsky tivesse passado, a partir daí, a estudar todas as possibilidades imagináveis, desde orquestras com dois ou três corais, conjuntos só com instrumentos de sopros, dois, três, quatro pianos, pequenos grupos de dança, misturas de estilo, etc. Stravinsky passa a olhar também, a partir daí, para a tradição da música popular que surgia ao lado oposto do globo, os Estados Unidos, no extremo ocidente. Entusiasmado pelo mundano ragtime e o jazz norte-americano, com parceria com o poeta Jean Cocteau, Stravinsky concebe alguns espetáculos de grande valor. Trabalhando também em parceria com o poeta Charles Ferdinand, Ramu, admirador da cultura popular, a mais importante realização de Stravinsky durante a guerra é significativa, o bailado História de um Soldado, de 1918, cujo tema era a própria guerra. Equivocadamente, muitos críticos costumam definir a obra como uma peça de propaganda contra a indústria, a mecanização da vida, um erro em que caem pelo próprio caráter confuso da peça. A verdadeira crítica da obra é realmente a indústria, mas não a indústria em geral, e sim a indústria da guerra. A serviço da guerra, mais precisamente, a indústria imperialista e seus efeitos mais nefastos sobre a humanidade. Um enredo fantástico de História de um Soldado era mais uma vez retirado do folclore russo, de um antigo conto de fadas, e montado como uma espécie de pantomina, com um narrador que apresenta o enredo do espetáculo, acompanhado também por uma pequena orquestra de sete músicos que se sentam ao palco e interagem com os três bailarinos. Seu formato parece copiar o das companhias teatrais itinerantes, com suas pequenas formações musicais e espetáculos para os camponeses na aldeia. Era uma obra muito diferente de tudo o que já havia sido feito no gênero, realmente espetacular por sua originalidade, onde apareciam elementos das mais diversas tendências da música moderna e antiga. Um espetáculo que influenciou dramaturgos de vanguarda como Cocteau e Bertolt Brecht. Essa fase de sua música inclui ainda outras grandes realizações. Renard, de 1922, e o balé Svadebka, de 1923. Stravinsky trabalha nele desde 1914, e sua primeira versão aparece em 1917. Um espetáculo para coro, quatro cantores solos, quatro pianos e percussão. Neste trabalho, as melhores qualidades das composições anteriores de Stravinsky se combinavam de forma original e a agressividade da melodia e da batida, o simbolismo das lendas folclóricas e a simplicidade e concisão da música moderna. Além destes trabalhos mais fundamentais, algumas das grandes obras-primas da carreira de Stravinsky, inúmeros foram os trabalhos menores para os quais o compositor se dedicou e merecem ser citados. A Sinfonia de Sopros, um memorial em homenagem a Debussy, um concerto para piano, um octeto de ventos, uma sonata e uma serenata para piano solo, além da ópera cômica Magra, de 1922, uma peça de grande lirismo onde, em rara ocasião, Stravinsky abandonava sua música complexa e intelectual para desenvolver uma melodia à maneira romântica, aproximando-se assim novamente da tradição russa da qual era um produto, a literatura de Pushkin e a tradição musical de Glinka a Tchaikovsky. Pouco mais tarde, também, esta nova forma musical exótica que adotaram Stravinsky desde o início da guerra, desde o início da guerra, revelara-se passageira. Quando sua fama como compositor altamente experimental e criador de obras de forte apelo aos sentidos começou a se tornar corrente, ele adota o estilo oposto e assume uma tendência mais fria, sóbria e racional. Tendência corrente entre inúmeros artistas no período. Iniciava-se aí seu período neoclássico. Este retorno das vanguardas a formas artísticas anteriores ao advento da arte moderna expressava certo impasse ou esgotamento dessas formas descobertas por eles até aí. Os novos virtuosos da arte, como Picasso e Matisse, voltam-se aí novamente para o passado em busca de bases mais sólidas para a descoberta de novos caminhos de criação. O que antes fora rejeitado energicamente passa a ser visto sob um novo ponto de vista. É este interesse que caracteriza também este período da carreira de Stravinsky. O compositor volta-se a partir daí para uma espécie de estudo da história da música e sua evolução. Retoma compositores do passado e percebe a forte relação da música moderna com o polifonismo Raidin, que mantém certas características anteriores ao classicismo. A obra que marca o início dessa fase de sua carreira é o grande balé Pulsinella, concluído em 1919 e montado em Paris um ano mais tarde, surpreendendo a todos com suas releituras dos temas de Giovanni Battista Percolese, o grande compositor do barroco italiano. Stravinsky procurava desenvolver aí uma tradição mais racional da música, fugindo a forma passional do romantismo. Seu objetivo é destacar a qualidade formal das composições, a criação de obras que tivessem a exatidão de uma máquina de costura, como ele afirmava. Stravinsky endossava aí sua íntima relação com as ideologias artísticas típicas do cubismo francês ou, em seu país, do construtivismo, então em seu período de nascimento após a Revolução Russa. Entre suas grandes composições do período estava o octeto de 1923 para oito instrumentos de sopro e que bebia diretamente na polifonia pré-clássica. E o grande oratório Édipo Rei, cujo libretto fora escrito em latim por Jean Cocteau, uma manifestação interessante de sua ideia de fazer o público se desapegar do enredo das apresentações e se concentrar na apreciação da música em si. Destaca-se também, desta fase, o balé Apollon Musaghet, de 1928, também de forte influência barroca. A última criação que se relaciona com estes interesses de Stravinsky veio tardiamente, em 1951, à ópera The Rates Progress, onde Stravinsky reorganizava, à sua maneira, composições diversas da tradição barroca e clássica, com temas de Pergolesi, Randel e Mozart. Apesar de parecer totalmente voltado ao passado, vivia ainda um período comum e muito modernista. Há muitos modernistas impregnando suas obras das correntes do passado em uma tentativa de síntese grandiosa entre a nova e a velha música, resgatando para isso grandes expoentes das mais diversas tradições e movimentos. Era também, visto de um outro ângulo, a tentativa de dar unidade e sentido àquela massa heterogênea de experiências das mais estranhas que eram realizadas pelas vanguardas. A busca pela solução do impasse em que a música moderna ainda se encontrava após a dissolução do sistema tonal barro-amor. Stravinsky procurava, então, e este era o sentido de seu neoclassicismo musical, uma solução ao problema, um problema técnico e matemático, estudando justamente o período em que o sistema se formou, na transição entre o barroco e o classicismo no século XVIII. Outras obras importantes desse período, de Volta a Bá, inclui sua Sinfonia dos Salmos, de 1930, para coro de homens e garotos e orquestra sem violino, obra que se tornou uma das criações mais conhecidas do compositor. A Sinfonia em Três Movimentos, de 1945, o Balé Orfeu, de 1947 e a Missa, de 1951. A fase de releituras e estudo do passado foi bastante longa em Stravinsky e compreendeu também etapas internas diferentes, muitas idas e vindas, e se mistura frequentemente com interesses anteriores do músico que eventualmente vinham à tona. Ele, no entanto, ao longo da década de 1920, vai consolidando este caminho que nas décadas de 1930 e 1940 já dominam sua produção. O ano de 1929 marcava o colapso da economia capitalista mundial após uma década de especulação nas principais bolsas de valores do mundo. Episódio que inaugura a época de crise mais aguda do capitalismo mundial até então, bem como o início da Grande Depressão. Para o mundo dos espetáculos musicais, este ano foi marcado também simbolicamente pela morte de Sergei de Aguilev, o grande patrono do balé modernista. Foi um período importante também da obra de Stravinsky, que a partir de então abandona os temas sociais, particularmente no que dizia respeito ao uso dos ritmos populares e das lendas folclóricas e que foram o principal fio condutor da primeira etapa de sua carreira. A instabilidade financeira em que o compositor se vê ao longo do final da década de 1920 acaba o levando a uma crise pessoal criativa, momento que culmina com sua conversão ao catolicismo romano. A primeira manifestação de sua nova fé foi a já citada Cidade dos Salmos, de 1930. Ele havia sido inspirado para este trabalho nas missas de Mozart. Sua intenção era criar uma missa moderna compatível com os recentes desenvolvimentos da música. O movimento mais importante da composição foi aquele que Stravinsky chamou de credo. Ele buscava ativamente nesse momento algum critério ordenador que desse um sentido às suas experiências musicais. Conforme ele afirmou, abre aspas, em um momento em que o status do homem está passando por mudanças profundas, o homem moderno está perdendo progressivamente a sua compreensão dos valores e do seu senso de proporções, fecha aspas. Fica claro, assim, que essa fase intermediária da carreira de Stravinsky era a manifestação de uma profunda crise, a crise histórica de todo o sistema de organização social em decadência, que se reflete, por sua vez, em uma crise geral da arte, traduzida também pelo compositor em uma crise de tipo pessoal. Em 1930, com o início da Segunda Guerra, Stravinsky, como dezenas de outros artistas intelectuais, na época muda-se para os Estados Unidos. As sombras negras da guerra surgiram na vida do compositor na forma de duas tragédias pessoais, as mortes no mesmo ano de sua primeira esposa e de sua mãe. Sua crise criativa e tentativas inúteis de solucionar o impasse da música moderna o levariam à sua próxima e última fase musical. A partir de 1953, Stravinsky dava adeus à música tonal, que foi a base de sua obra por toda a vida e adota o serialismo de Arnold Schoenberg. A adoção de Stravinsky pelo novo estilo se deu após o compositor assistir diversas vezes na Europa o quarteto para violino, clarinete, saxofone e piano de outro expoente da Escola de Viena, Anton Webber, sua Opus 22. Suas obras mais importantes como discípulo da nova escola foi In Memoriam Dylan Thomas, de 1954, uma homenagem ao grande poeta inglês. Kanticum Sacrum, de 1956, era mais uma reverência do compositor à fé católica, uma homenagem a São Marcos Evangelista. Em 1957, criou o balé Agon. Em 1958, a cantata Treni e, um ano mais tarde, a peça Movimentos para Piano e Orquestra. Este seu abandono da tradição tonal foi seu último recurso na tentativa de superação dos problemas formais da música, mesmo seu serialismo é descrito como sui generis, onde ele tendia frequentemente ao tonalismo, como uma homenagem buscando alguma forma de unir as duas tradições em um novo ponto de síntese, conforme Stravinsky afirmava. Abre aspas. Os intervalos de minhas séries são atraídos pela tonalidade. Fecha aspas. Para qualquer músico serial, tal procedimento não faria sentido. Mostrava um comprometimento apenas parcial com a nova música e revelava os reais interesses de Stravinsky de lançar mão dessa ferramenta como uma nova tentativa de solução ao impasse da época. A última gravação de Stravinsky foi realizada em 1967, ano em que sua saúde, já delicada, se deteriorou significativamente. Ele morreria em abril de 1971, aos 88 anos. Ao final de sua vida, estava claro que o curso que seguiu sua música, com seus altos e baixos, com suas revoluções e conservadorismos, seguiu o curso geral das tendências de sua época, sempre alinhado com as mais importantes preocupações pelo movimento histórico da música, uma tradição que vive, ainda hoje, um beco sem saída. Bom, esse foi o caderno cultural sobre o Stravinsky. Esse foi o quarto caderno, melhor dizendo, baseado no caderno cultural do jornal Causa Operária, de 6 de março de 2011. Em abril, completam-se aí 50 anos da morte do Stravinsky, grande compositor moderno. E eu convido vocês a ouvirem os outros podcasts, os quartos cadernos, e toda a programação cultural da Causa Operária TV também. A gente vai ficando por aqui, mas esse podcast, fica ligado aí na nossa programação, e terça-feira, às 15 horas, a gente está de volta com mais um tema cultural, mais um podcast quarto caderno. Muito boa tarde e até mais. Obrigado.